Um grande jogo, 8 a 2, e infelizmente perdemos um jogador a ser machucado. Maurício, o que vocês falassem sobre o resultado do jogo? Ah, o resultado a gente não esperava. A gente tá jogando pra sempre sair com a vitória e os gols é consequência, né? E com o Maurício aconteceu no jogo. É contato e infelizmente foi machucado. Tomara que não seja nada grave e bola pra frente agora. E agora começa com a rapaziada, já pensaram pro próximo jogo, né? Ah, sim. Pensar pro próximo jogo, que vamos decidir o primeiro lugar na classificação. E tamo aí, esperando. Agora é só descansar pra semana que vem jogar outro jogo e não mal acontecer com ninguém de novo.